Atenção YouTube, o canal Garotas Geeks quer propor uma tag para você participar, que é a tag hashtag mímica, que é inspirada no nosso vídeo de dicas. Faz uma mímica do seu filme favorito, jogo favorito ou série favorita, vê se o pessoal consegue adivinhar nos comentários e sei lá, posta aí, acho que vai ser divertido. Bora! Gente, hoje eu quero falar do meu filme favorito da vida, ok? Se você é meu amigo pessoal, você sabe que filme é esse, então não estraga nos comentários falando Ah, eu conheço a Babes e eu sei que é o filme tal. Vale dica, Flávia? Não. Não vale dica, então tá bom. Só me dica. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. faz um barulho só de pode pode efeito de boca assim escapuliu vamos lá o fim obrigado está lançado o desafio você é youtuber de cinema séries joguinhos livros participe da tag mímica e faz um desafio com seus espectadores é isso e até o próximo vídeo